Aqui nós estamos com o palmo de meira, mas o reflexo dá para ver legal. A parte da cidade foi totalmente construída sobre o mar e está ainda incluída entre as oito maravilhas do mundo moderno. Aqui é um edifício residencial típico aqui de Dubai, muito interessante, com minaretes. Interessante mesmo. Nós vamos depois passear lá no local que tem o Ski, com o Misericordor Sky, em Dubai, né? Vem cá, você vai, além de atrapalhar a minha gravação, você ainda vai ficar me sacanhando. Você imagina agora eu ver a filmagem com você narrando por trás. Você vai reclamando, The Boring Man. Mr. Boring. Mr. Boring.